E qual que é o seu nome? É só Tião? Tião de quê? Eu chamo o Tião Vazamento. Quanto você vai cobrar pra achar esse vazamento e o Tião Vazamento? Se tiver quebrar parede, 5 mil reais. E se não quebrar aí? Aí 10 reais só. Vou pegar só minha ferramenta, peraí. Que ferramenta que é essa? Nossa, um pedaço de vareja. É o caça vazamento. Achou? Tá onde? Tá onde? Lá de coração, cachorro. Lá de coração. Ô, vida louca. Ô, vida louca. Ô, rapaz. Tá na meta aí, ué. Hã? Indicou aqui. Olha o que é, patrão. Olha o que é. Que tá escondendo. Parece que tem mais, patrão. Olha só. Achei a mina. Preciso falar não. Já sei. Fui demitido. Lá de coração, cachorro. Lá de coração. Lá de coração.